Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou de volta com o Trove, e no vídeo de hoje nós vamos abrir, eu vou abrir as caixas do 3K Topia e vou mostrar as montarias, eu ainda não tenho, a única coisa que falta desse evento é a montaria que vem nessa caixa, e o que mais falta? E o Maghide, se eu não pegar nessas caixas, eu vou mostrar, eu compro no market dependendo do preço, e mostro isso pra vocês, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir as caixas primeiro e depois eu mostro todos os hatches, eu tenho todos os hatches, eu comprei os hatches, os hatches que vem na caixa eu comprei, os hatches que vem, que caiu dos invasores eu dropei, e eu vou começar a abrir as caixas, eu espero pegar a montaria e o... Ok, Recipe também é bem-vindo porque eu não tenho nenhum Então, eu espero... Ok, mais o Recipe Pegar a montaria e o... Maghide teve um problema, porque na quinta-feira que é dia de... Que tem 200% mais... Caraca, eu já peguei a montaria, pode ver aqui, ó, não tenho ainda, não tenho ela ainda Na quinta-feira que tem, normalmente, o drop de caixas maior, que é de 200%, é... Teve um problema e tava torpando a Shadows Eve também, o que diminuiu as chances da... Olha, eu consegui o hatch, mas já tem esse hatch Que diminuiu as chances de cair essas caixas do evento, né? Então, na sexta-feira eles buffaram... Eles buffaram... O drop de caixas e eu consegui farmar um pouco E vamos lá, né? Vamos ver... O que... Caraca... Bom, então, mira bem aqui, só falta Maghide E essas são todas as caixas que eu consegui farmar, todas, desde que começou o evento Então, eu não abri nem... Na verdade, as únicas caixas que eu abri foram aquelas que... Eu abri no vídeo... No vídeo anterior que eu falei desse evento, na... Quarta-feira, o vídeo é de quarta, provavelmente Tá, provavelmente eu devo ter todos os recipes, né? Que que é isso? Ah, é um outro... Tá certo Como é? Ah, esse é o hatch, eu falei, ué, mas é montaria comum? Caraca, vem... Eu não sei se eu tô tendo sorte, se essa caixa é fácil assim mesmo Tá, na verdade só teve uma sorte, né? Mas é que... Como eu não tenho quase nada, eu não tenho recipe... Os hatches eu tenho, mas... Ok, mais recipe... Hatch... Falta só o Maghider, só o Maghider Nossa, acho que eu já estourei os recipes, né? Por favor, o Maghider Tá, mais hatch... Outro hatch... Ok... Peguei... Uma das montarias... Meu Deus, uns dos hatches desses recipes... Ok, acabou... Os hatches eu tenho todos... Eu peguei... Deixa eu organizar isso aqui... Calma... Beleza... Acho que assim tá bom... Então, pegamos... Uma montaria... Um hatch desse... Dois hatch desse... Três hatch desse... E... Todos os recipes... E sobrou dois recipes... Vamos lá... Vamos... Ah... Primeiro de tudo... Eu vou mostrar todos os itens desse evento... Ah... Deixa eu antes ver... Como chama o Maghider... Ah... Seasonal... Cascarte não é... Turbo Turkey... Turbo Turkey... Turbo Turkey... Não... Não é um costume... Tá... Nossa, tá bem baratinho... Beleza... Ok... Completamos o evento... A partir de agora... E... Vamos lá... Primeiro de tudo... Deixa eu mostrar pra... Tá... Fingam que não viu isso... Ainda bem que esse clube aqui... Não tem nada... Só tem as coisas, né... Pô... Apesar que o Fatality... Não dá pra destruir... Porque tem restrição... Eu justamente não vou fazer isso... Não tacar uma bomba sem querer... Vamos lá... Ah... Primeiro de tudo... Vamos... Mostrar aqui que eu ia mostrar... A asa... Então... A asa aqui é... Esta... Daqui... Você só consegue ela... Se você tiver gasto... Algum dinheiro no jogo... Então... Se você for aqui nas conquistas... Em... Em... 4 points... Pode ver que eu tenho 20... E... O dinheiro que eu gastei do jogo... Foi a Key do Beta... Que na época... Deu uns 15, 14 reais... Mais ou menos... Então... Esse foi o dinheiro que eu gastei do jogo... E... Todo mundo que gastou qualquer dinheiro no jogo... É... Ganha essa asa... Eu não sei se... Se você comprar pela Steam... Ganha... Eu creio que sim... Então... Eu não faço a menor ideia... Então... Primeira coisa do evento... É a asa... Ah... Vamos lá... Os itens que dropam dos invasores... São os seguintes... Eu vou equipar aqui em mim... Ah... Se você for aqui na aba de... Esse... Evento... Ah... Dropa esse hatch... Eu achei ele bem feinho... E... Dropa esse hatch dos invasores... Esse aqui é mais legal... Apesar que... Ele também é meio estranho... Mas... Fazer o que? Então... Dropa esses dois hatches... Dos invasores... Dos invasores também... Você pode pegar... Meu Deus... Eu nunca sei onde fica as coisas... Seasonal... Ele... Os invasores também dropam... Essa montaria... E... Dropando essa montaria... Você vem aqui no hub... Eu vou teleportar para o hub... Que é mais fácil... Você vem no hub... Você vem até aqui... E... Ah... Com... Utilizando... Duas montarias dessa... Ó... Duas montarias dessas... Mais... Esses recursos... Shadow Shards... E Street Feed... Você consegue fazer... Esta outra montaria... Que é... Esta daqui ó... É... Esse é uma montaria... Eu achei mais da hora... Inclusive... No próximo patch... Eu vou melhorar os efeitos dele... Mas... Essas são as... Isso... Isso é tudo que dropa dos invasores... Agora... Da caixa... Ah... Vamos mostrar... A montaria... Da caixa... Que inclusive... É uma montaria antiga... Se eu não me engano... Essa daqui ó... É... Eu acho esse estilo de montaria bem feio... Mas... Fazer o que? Deixa eu voltar aqui... Para o meu... Queridíssimo dragão... Ah... Mag Rider... Vamos mostrar o Mag Rider... Que... Vocês viram que eu não peguei... Mas eu comprei ali... Que engraçado... Tá... O Mag Rider é engraçado... Ok... Eu tive que voltar para o meu clube... Porque bugou tudo... Mas... Vamos continuar no vídeo... Antes que o servidor caia... Então... Continuando... Eu mostrei a montaria... Que veio na caixa... Mostrei o Mag Rider... Que veio na caixa... Agora vamos mostrar os Hats... Todos... Os Hats... Ficam... Em... Evento... Então... É evento? É... Então... Por favor... Trove... Colabora... Muito obrigado... Vamos rápido... Antes que o servidor está prestes a cair aqui... Porque... Pelo amor de Deus... Eu não estou conseguindo fazer nada... Então... Esse hatch é bem engraçado... Bem da hora... Tem... Esse daqui... Que que é isso? Não... Pera aí... Eu não tinha visto isso daqui... Como assim? Ah não velho... Eu não... Eu não vou nem comentar... Que tipo de hatch é esse mano? E tem esse daqui... Ah... Esse daqui é mais legal... O que que tem a ver com a ação de graças? Eu não faço a menor ideia... Mas... É mais que é mais legal... É... Então... Ahn... Eu estava com nenhum, né? Então... Acho que é isso... Deu pra falar... Tudo do... Evento, né? Tempo mostrar todos os Hats... É... Explicar como funciona tudo... De onde vem o que... Então é isso... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Eu não sei se o evento continua depois... Ah... Tá marcando aqui, né? Então... Os invasores... Não continuam... Como vocês estão vendo pela data... Porém... As... O drop das caixas... Eu não tenho certeza... Eu acho que o drop das caixas... Vai até dia 1º de dezembro... Mas... Não é certeza... Beleza? Enfim... Por enquanto a gente vai ficar por aqui... Muito obrigado a todo mundo que assistiu... É... Deixa eu ir consultando meu... Meu Deus... Você vê que o bug tá... Tá difícil aqui... Deixa eu ir consultando o buraco que eu fiz enquanto eu termino o vídeo... Então... Se você gostaria desse vídeo... Não esquece de deixar seu like e seu comentário... Se inscreva caso você não esteja inscrito... O clube já está full novamente... Quando tiver novas vagas eu anuncio... Provavelmente só daqui um... Provavelmente só daqui uns 15 ou 20 dias... O que mais? É... Se inscreva caso você não se esqueça... Eu já falei isso? Eu não sei... É... A playlist está na descrição de Trove... Tem infinitos vídeos... Tem na verdade... Estamos chegando perto dos vídeos número 160... É... O que mais? E eu acho que é isso... Muito obrigado a todo mundo que assistiu... Valeu, falou, até o próximo vídeo... Tchau...